Meu povo, bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, viu? E finalmente, hoje chegou o grande dia da gente inaugurar o forno, né? Se você quiser saber qual é a receita que vai sair desse forno, uma receita deliciosa, fique ligadinho aí com a gente, que daqui a pouco a gente vai mostrar, beleza? Beleza? Pronto, e aí sim, agora nós vamos aqui mostrar o que vamos fazer de receita no forno. Mas antes de mostrar, deixa eu já pedir para você, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative a opção todas, o sininho de notificações, para todas as vezes que nós postarmos um vídeo, vocês serem notificados que nós postamos vídeo novo, tá bom? Então, deixa o seu like, você que é inscrito já, deixa o seu comentário, né? E sim, bora para o vídeo! Aqui, olha o que nós vamos fazer naquele forno, um frango, um frango assado, da sua preferência. Eu vou aqui estar limpando ele, cortando os pedacinhos, separando tudo bonitinho, fazendo o processo para a gente colocar lá para assar essa verdadeira delícia. Sai daí não, hein? Fique com a gente! Opa, está saindo aqui os negócios, assim vai, hein? Já estou tadinho, estou aqui terminando aqui, que tem que pôr as patinhas também, para poder, não pode fazer o frango se não tiver a patinha, né? Então, está aqui a patinha, estou nas patinhas também, vou passar um vinagre aqui e colocar no tempero e deixar marinar, pelo menos uma meia hora, né? Para poder pegar o sabor, né? Aqui outra patinha, estou aqui na manicure, ó. A manicure aqui é boa, corta o mal pela raiz, ó, para não ter que voltar mais para fazer as unhas, se embora, meu povo! Pronto, meu povo, olha, cortei, já passei vinagre, já coloquei aqui temperinho, vou misturar com a mão, com o pé é meio complicado, né? Mas vou misturar com a mão aqui, o temperinho é coentro, é o alho, né? Cebola, sal, o tempero baiano que tem no nosso canal, aí... E é isso, aí o tempero é a gosto, né? Eu gosto de usar esses aqui, aí vou misturar aqui, ó. E misturar com a colher, mas fica demorando mais. Então, aqui fica bem mais misturado, já que eu estou com a mão na massa mesmo, né? Então, vou misturar aqui. Aliás, com a mão no frango... É, com a mão... É, já que estou com a mão no frango, então, vou misturar aqui. Vou colocar os pedaços maiores embaixo, que aí o tempero como fica mais embaixo. E vou deixar marinando aqui, pelo menos aí uma meia hora, para poder pegar o sabor do tempero, né? Sim, e vinagre também, tem nesse tempero aqui também, viu? Vinagre. Quem gostar de limão, coloca limão. A gente gosta, mas no momento a gente não tem limão, né? Então, coloca no vinagre. E deixar aqui arrumadinho, tampadinho, né? Não vou deixar aqui no sol, né? Estou arrumando aqui, porque a pia fica aqui fora, mas vou levar lá para dentro. Deixar aqui, bonitinho aqui, por uma meia hora. Aí, quando a gente for assar... Olha, eu vou despejar aqui o temperinho aqui em cima. Olha, que maravilha. Aqui. Jack, cadê? Está faltando você vir aqui, viu? Fazer aquela galinhada lá, que você falou que vinha fazer aqui. O forno já está no jeito. Aqui. E vou colocar a tampa, né? E deixar marinando por uma... Pelo menos, pelo menos, no mínimo, meia hora. Né? E depois a gente volta para colocar para assar. Colocar a tampa, levar lá para dentro. Deixar por meia hora, pelo menos. Aqui já está cheio de gás. Mais uns botijão ali, ó. Então a gente vai pôr fogo. Vou poder ir esquentando aqui... O camarada. Né galinha que está pondo, não. Aqui dentro, não, viu? Né? É que a gente vai fazer farinha de osso. Então, para secar, a gente põe aqui dentro. Então, como agora vai esquentar, a gente vai tirar. Ah, tá. Aí eu pôr fogo ali no menino. O fogo aqui é aproveitar também, fazer um comer aqui. Enquanto o forno aquece. Simbora! Pronto, chegou a hora. Já deixei marinando. Aí chegou a hora aqui de a gente colocar na forma. Ajeitar aqui na forma. Bonitinho. Tirar com cuidado aqui. Colocando aqui, depois eu arrumo direitinho. Pra poder a gente colocar, passar, né? Colocando aqui. Pronto! Já arrumei aqui. Tudo bonitinho. Agora eu vou jogar aqui o caldinho por cima. Olha que o temperinho gostoso tá aqui, né? Bom jeito. E agora... Vou colocar aqui o papel alumínio. aqui em cima. Ajeitar tudo bonitinho. Pra poder a gente levar pra passar, né? Simbora! Simbora com essa delícia! Simbora! Pronto! 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 O forno já está quente. Vamos colocar aí. Dá pra trás. Começa pra trás. Tem que encostar no fundo. E vamos... Pô, aí deixa aí. Aguardar. Aí, depois de um período, a gente olha se já tá assado. Se tiver já assadinho, é só tirar o papel alumínio pra dar uma gratinada. Simbora! Simbora! Vou colocar essa madeirinha aqui. Aqui. Essa madeirinha aqui que é a porta... Lembra que o fogão tá amassado? De um lado? Pois é. Tá vendo? Dá pra ver. Tá empenada aqui na boca aqui, ó. Mas era o fogão, tá? Aí, pra ela encostar mesmo, a gente põe essa madeirinha aqui. Põe essa madeirinha, pronto. Aí vocês, quando for fazerem, prestem muita atenção nessa... Nessa parte aí. E a pessoa tá na correria, acabou não prestando atenção. Mas simbora! Tá ali dentro, tá ali. É. Vem embora. O comer também tá ali. Vamos ver. Vambora, vambora. Eu tô pra buscar essa coisa aqui. Deixa eu empurrar o papel pra trás. Vou puxar a força um pouquinho pra cá. Primeiro puxar... Deixa eu pegar o... Deixa eu pegar o... Aí, meu povo. Agora é só... Tá cozido, tá? Só que ele tá branquinho. Aí agora é só tirar o... Papel alumínio. E... Pra tirar... Pra poder dar uma gratinada em cima. Ficar no jeito. Pronto. 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 Agora vai. Já tá cozido já. Já tá cozido já. Mas pode ficar... É, tá. Moreninho lá em cima. Simbora. 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 Pronto. 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 Pronto, meu povo. O trem tá cheirando. E tá bonito. E tá cheiroso. Vamos embora. Vamos embora. Vem aqui. Se a gente vai... Deixa eu pegar mais um pano aqui. Que só a luva. A luva tá úmida. É, meu povo. Ficou aprovado. Aqui é o negócio. Olha. Simbora. A luva tá úmida. Tá vendo que eu lavei. Aí esquenta mais. Vou colocar aqui em cima. Olha. Ficou com o caldinho. Que maravilha, hein. Ficou com o caldinho aqui. Suculento. Pra não ficar ressecado. Aí, meu povo. Aí, aí. Quem quiser, deixa secar mais o caldo. Eita. Rapaz. Estão servidos. Estão servidos aí. Estão servidos aí. Ah, beleza. Tá vendo, meu povo. Nem tanto fogo tem assim. O forno ficou bom, viu. Ficou bom. O fogão. O forno. Aprovado, viu. Aprovado. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Ficou uma maravilha. Forno grande. Que é forno de fogão mesmo, né. É uma forma grande. Só que não tinha grelha. Acho que a gente improvisou esse negócio aí. Como vocês viram, no forno não tinha grelha. A grelhinha aqui embaixo. A gente tinha esse negócio aí. Improvisou isso aí. Pronto. Estamos usando. Pronto. Agora sim. É isso aí, meu povo. Pronto, meu povo. Tá aqui, ó. Frango pronto. Ficou bem no jeito. Bem assadinho. Bem assadinho. Essa mão esquerda é meio complicado, né. Quer ver? Bem suculento. Pois é, pá. Bem suculento. Não tá duro. Seio. Tá ressecado, né. Ficou ressecado. Muito bom. Forno bem aprovado, né. Ó. Forno ficou aprovado. Era dentro. Ficou bem. É. Rapaz. Vocês que ficaram com a gente até aqui. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, minha gente. Um abraço.